Edson, Edson, filha da puta, não fica com pena, pode me fuder Dá tapa na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me come em todas as posições, de quarto, de lado, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Vai ser o desgraçado, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai ser o desgraçado, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai ser o desgraçado, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixas pretas Pode, pode, fode minha buceta Pode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixas pretas Pode, fode minha buceta Pode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixas pretas Pode, fode minha buceta Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comendo em tudo cal Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega me machucou Bate, bate na xereca Que chega me machucou Agressivo desse jeito Vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega me machucou Bate, bate na xereca Que chega me machucou Agressivo desse jeito Vai dizer que não gostou Foi agressivo, porra Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega me machucou Bate, bate na xereca Que chega me machucou Bate, bate na xereca Bate, bate na xereca Bate, bate na xereca Que chega te machucou Bate, bate na xereca Bate na xereca Bate na xereca Deixei, bate na xereca